Localizada em um bairro do Rio de Janeiro com um dos piores índices de desenvolvimento humano da cidade, a ThyssenKrupp CSA tinha um grande desafio. Mostrar à comunidade do entorno que sua presença na região era muito mais do que um negócio. Era um compromisso duradouro, capaz de mudar as vidas para sempre. Uma união tão forte e resistente quanto o aço que produz. Para celebrar essa aliança, a empresa decidiu oferecer a seus vizinhos a realização de um sonho, um autêntico casamentaço. Um casamento civil no Brasil custa 2 mil reais. Em média, um trabalhador brasileiro recebe cerca de 1.800 reais por mês. O casamentaço foi uma cerimônia coletiva para 1.660 noivos e noivas dessa área carente da Zona Oeste do Rio. Bem mais do que uma festa, esta ação social promoveu a cidadania, trazendo oportunidades como direito à herança e seguro de saúde, entre outros benefícios. Depois de cinco anos, hoje esse é um sonho realizado. E era tudo o que a gente queria há muito tempo. Foram 7 mil convidados a participarem deste dia memorável, que deu direito à maquiagem para as noivas, buquês e fotografia oficial para os casais. Entre os felizes noivos estavam 20 funcionários da Siderúrgica. Com a realização do casamento coletivo, a página no Facebook teve 213 mil compartilhamentos e conquistou um público atual de 196.855 usuários. A página do Santa Cruz News, um grande influenciador na região, também ajudou voluntariamente a promover o evento. E teve um total de 11.778 interações, incluindo comentários, likes e compartilhamentos. A hashtag Casamentaço foi usada em 256 mil postagens no Facebook, Instagram e Twitter. Todo esse alcance foi conquistado organicamente. Na mídia, o evento ganhou destaque em programas nacionais de TV, rádios e grandes jornais. É a realização de um sonho. Agora é oficial, marido e mulher.